Limite Zero, capítulo 3. A nossa primeira conversa. Todos os homens consideram os limites do seu campo de visão como os limites do mundo. Arthur Schopenhauer Finalmente, falei pela primeira vez com o Dr. Hewlin em 21 de outubro de 2005. O seu nome completo é Dr. Ihaliakala Hewlin, mas ele me pediu que o chamasse de E. Isso mesmo, como a letra do alfabeto. Ok, isso eu consigo fazer. E. e eu provavelmente passamos uma hora conversando no nosso primeiro telefonema. Pedi a ele que me contasse toda a história do seu trabalho como terapeuta. Ele explicou que trabalhou no hospital do estado de Havaí durante 3 anos. A ala onde ficavam os criminosos dementes era perigosa. Psicólogos iam embora todos os meses. A equipe falava muito por motivo de doença ou simplesmente pedia demissão. As pessoas atravessavam a ala de costas para a parede, com medo de serem atacadas pelos pacientes. Não era um lugar agradável de viver, trabalhar ou visitar. O Dr. Hewlin, ou E, me disse que nunca esteve profissionalmente com os pacientes. Nunca deu consultas. Ele concordou em examinar as fichas deles. Enquanto analisava as fichas, ele trabalhava em si mesmo. E à medida que fazia isso, os pacientes começaram a ficar curados. A história ficou ainda mais fascinante quando tomei conhecimento do seguinte. Passados alguns meses, pacientes que tinham estado algemados estavam tendo permissão para andar livremente, me disse ele. Outros que estavam tomando forte medicação estavam recebendo doses menores dos remédios. E os que tinham sido considerados como não tendo a menor chance de um dia ir embora estavam sendo liberados. Eu estava aturdido. Além disso, prosseguiu ele, a equipe passou a gostar de trabalhar. O absenteísmo e a rotatividade desapareceram. Acabamos ficando com mais gente do que precisávamos, porque os pacientes estavam tendo alta e todos os membros da equipe estavam indo trabalhar diariamente. Hoje, aquela ala está fechada. Foi nesse ponto que eu tive que fazer a pergunta de um milhão de dólares. O que você estava fazendo em si mesmo que causou a mudança naquelas pessoas? Eu estava simplesmente purificando a parte de mim que eu compartilhava com eles. Respondeu ele. Hã? Eu não estava entendendo. O Dr. Hewlin explicou que a total responsabilidade pela nossa vida significa que tudo na nossa vida, pelo simples fato de estar na nossa vida, é nossa responsabilidade. Em um sentido literal, o mundo inteiro é a nossa criação. Uau! Isso é difícil de engolir. Ser responsável pelo que eu digo ou faço é uma coisa. Ser responsável pelo que todo mundo na minha vida diz ou faz é outra bem diferente. No entanto, a verdade é a seguinte. Se você assumir uma completa responsabilidade pela sua vida, tudo que você vir, ouvir, provar, tocar ou de alguma forma, alguma maneira experimentar é sua responsabilidade. Isso significa que cabe a você curar os terroristas, o presidente, a economia, enfim, tudo que você experimenta e não gosta. Eles só existem, por assim dizer, como projeções que vêm de dentro de você. O problema não é com eles, e sim com você. E para mudá-los, você precisa mudar a si mesmo. Eu sei que isso é difícil de entender. Quem dirá aceitar ou efetivamente viver a ideia. A culpa é bem mais fácil do que total responsabilidade. Mas enquanto eu falava com o Dr. Hewlin, eu comecei a compreender que a cura para ele e no Ho'oponopono significa amar a si mesmo. Se você quer melhorar a sua vida, você precisa curar a sua vida. Se quer curar uma pessoa, até mesmo um criminoso que sofre de uma doença mental, você o faz curando a si mesmo. Eu perguntei ao Dr. Hewlin como ele curava a si mesmo. O que ele fez exatamente quando examinou a ficha daqueles pacientes. Eu apenas fiquei repetindo sem parar. Eu sinto muito e eu te amo, explicou ele. Só isso? Só isso. Acontece que amar a si mesmo é a melhor maneira de você se aprimorar. E à medida que você se aprimora, você melhora o seu mundo. Enquanto o Dr. Hewlin, ou E, trabalhava no hospital, ele entregava para a divindade qualquer coisa que aparecesse nele e pedia para que ela fosse liberada. Ele sempre confiava e sempre funcionava. O Dr. Hewlin perguntava a si mesmo. O que está acontecendo em mim para que eu cause esse problema? E como eu posso corrigir esse problema em mim? Aparentemente, esse método de curar de dentro para fora é o que é chamado de Ho'oponopono da identidade própria. Parece haver uma versão mais antiga do Ho'oponopono que era fortemente influenciada pelos missionários do Havaí. Envolvia um facilitador que ajudava as pessoas a curar os problemas conversando com elas. Quando conseguiam cortar os laços de um problema, este desaparecia. Mas o Ho'oponopono da identidade própria não precisava de um facilitador. Tudo é feito dentro de nós mesmos. Eu estava curioso e sabia que, com o tempo, eu iria entender melhor o que ele estava dizendo. O Dr. Hewlin ainda não tem nenhum material sobre o seu processo. Ofereci-me para ajudá-lo a escrever um livro, mas ele não pareceu interessado. Existe disponível um antigo vídeo, o qual eu encomendei. Ele também me disse para ler The User Illusion, de Thor Norritenders. Como sou viciado em livros, imediatamente entrei na internet e encomendei o livro na Amazon. Quando chegou, eu devorei. O livro argumenta que a nossa mente consciente não tem a menor ideia do que está acontecendo. Norritenders escreve que o fato é que, a cada segundo, milhões de informações invadem os nossos sentidos. No entanto, a nossa consciência processa apenas, talvez, 40 informações por segundo no máximo. Milhões e milhões de informações são condensadas em uma experiência consciente que não contém praticamente nenhuma informação. De acordo com o que eu entendi com o Dr. Hewlin, como não temos nenhuma verdadeira consciência do que está acontecendo em qualquer momento considerado, tudo o que podemos fazer é nos resignar e confiar. Tudo consiste em ter 100% de responsabilidade por tudo na nossa vida. Absolutamente tudo. Ele diz que o seu trabalho envolve a purificação de si mesmo. Só isso. Enquanto ele se purifica, o mesmo acontece com o mundo. Porque ele é o mundo. Tudo fora dele é uma projeção e uma ilusão. Embora parte disso tenha soado como psicologia junguiana, no sentido de que as coisas externas que vemos são o lado da sombra da nossa própria vida, o que o Dr. Hewlin parecia descrever estava além de tudo isso. Ele parecia reconhecer que tudo é um reflexo de nós mesmos, mas também estava dizendo que a nossa responsabilidade é corrigir tudo o que vivenciamos, a partir do nosso interior conectando-nos ao divino. Para ele, a única maneira de corrigir qualquer coisa externa é dizendo eu te amo para o divino, o que poderia ser escrito como Deus, vida, universo ou quaisquer outros termos para esse poder superior coletivo. O Dr. Hewlin não tinha a menor ideia de quem eu era, mas estava me concedendo uma grande parte do seu tempo. Ele também estava me deixando confuso. O Dr. Hewlin tem quase 70 anos de idade e é provavelmente um guru para alguns e uma pessoa excêntrica para outros. Eu fiquei emocionado por ter conversado com o Dr. Hewlin pela primeira vez, mas eu queria saber mais. Eu claramente não estava entendendo o que ele estava dizendo e seria muito mais fácil resistir a ele ou descartá-lo. Entretanto, o que estava me obcecando era a história dele usar esse novo método para curar supostos casos irrecuperáveis, como os dos criminosos que sofriam de doenças mentais. Eu sabia que o Dr. Hewlin iria apresentar um seminário em um futuro próximo, de modo que fiz perguntas a respeito do evento. — O que eu vou colher no seminário? — Você vai colher o que você colher, respondeu ele. — Bem, aquilo me parecia como um antigo treinamento, esse da década de 1970. Você colhe o que estava destinado a colher. — Quantas pessoas estarão no seminário? — Perguntei. — Estou sempre fazendo uma limpeza, de modo que somente as pessoas que estão prontas para estar lá estarão presentes, disse ele. — Talvez 30 ou 50, nunca se sabe. — Antes de encerrarmos o telefonema, eu perguntei a E o que significava assinatura nos seus e-mails. — P-O-I significa a paz do eu, explicou ele. — É a paz que supera todo entendimento. Não entendi o que ele quis dizer na ocasião, mas hoje faz todo sentido.